Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Militar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que se acredita ser o envolvimento direto da Coreia do Norte na invasão russa à Ucrânia. Mas o que Pyongyang espera obter com isso e como isso pode afetar a guerra de invasão liderada por Vladimir Putin? Sua empresa pode estar correndo um grande risco sem que você saiba. Ter um CNPJ, uma conta no Instagram ou um domínio de site não garantem que sua marca é realmente sua. Só há uma maneira de proteger o nome do seu negócio, registrá-lo no INPI, com milhões de empresas sendo abertas todos os anos, o que impede que alguém crie um negócio com um nome semelhante ao seu. Sem o registro adequado, nada impede. A boa notícia é que a Muvon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Muvon é uma referência em seu setor e foi quem registrou o canal hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre sua marca. Os links e contatos estão aqui na descrição. Para entendermos o que está acontecendo atualmente na Ucrânia, precisamos voltar algumas décadas. As relações entre a Coreia do Norte e a Rússia têm raízes profundas. Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos 1950, a União Soviética foi um dos maiores apoiadores de Kim Il-sung, o avô do atual líder norte-coreano, Kim Jong. Com o colapso da União Soviética, a relação entre os dois países esfriou, mas nunca foi completamente rompida. Após o colapso soviético, a Rússia seguiu uma abordagem pragmática, oferecendo apoio econômico limitado à Coreia do Norte, enquanto mantinha relações diplomáticas com o Ocidente. No entanto, nos últimos anos, assistimos a uma reaproximação significativa entre Moscou e Pyongyang, culminando em 2024 com a assinatura de um novo tratado de defesa mútua entre Kim Jong-un e Vladimir Putin. Esse acordo vai muito além de um gesto simbólico, pois inclui uma cláusula de apoio militar em caso de ataque a qualquer uma das partes. Na prática, isso significa que Rússia e Coreia do Norte são agora aliados militares. Mas o que motivou a renovação tão robusta dessa aliança? A resposta está nas dificuldades enfrentadas por ambos os países. A Rússia, por um lado, está envolvida em um conflito prolongado na Ucrânia, enfrentando sanções severas do Ocidente. A Coreia do Norte, por outro lado, está sob um regime de sanções econômicas pesadas há várias décadas e precisa desesperadamente de aliados que possam fornecer suporte militar e econômico. Essa parceria também reflete a necessidade da Rússia de buscar novos. Os laços da Coreia do Norte com o Ocidente se deterioraram ainda mais após o início do conflito na Ucrânia. Vamos agora analisar os eventos mais recentes que indicam o envolvimento militar crescente da Coreia do Norte nesse cenário. Em outubro de 2024, surgiram informações alarmantes de que oficiais norte-coreanos foram mortos em combates na Ucrânia. Fontes ucranianas relataram que um ataque de míssil em Donetsk resultou na morte de pelo menos seis oficiais norte-coreanos. Essas informações foram confirmadas pelo ministro da Defesa sul-coreano, que declarou ser muito provável que soldados norte-coreanos estejam lutando ao lado das forças russas. É importante destacar que não estamos nos referindo a mercenários ou forças irregulares, mas sim a militares regulares do exército da Coreia do Norte. Mas por que a Coreia do Norte estaria envolvida nesse conflito? A resposta é complexa. Primeiramente, para Kim Jong, a guerra na Ucrânia oferece uma oportunidade valiosa de ganhar experiência em combate real. Desde 1953, há mais de 70 anos, a Coreia do Norte não participa de um conflito real. O envolvimento direto no conflito ucraniano permite que as tropas norte-coreanas testem suas habilidades em um ambiente de guerra moderna, incluindo o uso de novos armamentos fornecidos pela Rússia. Além disso, a Coreia do Norte vê esse envolvimento como uma chance de receber benefícios em troca, como apoio financeiro e alimentar da Rússia, além da possível obtenção de tecnologia militar avançada, o que fortaleceria ainda mais sua capacidade de dissuasão nuclear. Desde o início da guerra, já houve relatos de que a Coreia do Norte forneceu munições e artilharia para a Rússia, apesar de Moscou e Pyongyang negarem. Agora, vemos um nível diferente de envolvimento, tropas norte-coreanas em solo. As implicações geopolíticas dessa aliança militar ultrapassam a Ucrânia, afetando diretamente o equilíbrio de poder na região Ásia-Pacífico. A Coreia do Sul, vizinha imediata do Norte, observa esses desdobramentos com grande preocupação. O governo sul-coreano já indicou que, se a Rússia fornecer armamento de alta precisão à Coreia do Norte, pode reconsiderar sua postura no conflito, aumentando seu apoio militar à Ucrânia. Além disso, a China, que historicamente foi a principal aliada da Coreia do Norte, pode não ver com bons olhos esse desenvolvimento. Observamos o aumento da influência da Rússia sobre Pyongyang. Embora a China tenha interesse em preservar a estabilidade na Península Coreana, talvez não esteja disposta a apoiar uma Rússia excessivamente fortalecida. No entanto, as implicações mais amplas dizem respeito à possibilidade de que essa aliança seja o início de uma nova divisão geopolítica global, com blocos rivais surgindo. De um lado, temos Rússia, Coreia do Norte, Irã e China. Do outro, a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados, incluindo a Coreia do Sul. Essa nova dinâmica nos leva a uma questão importante. Estamos entrando em uma nova guerra fria, com novos blocos militares se formando em resposta à crescente estabilidade global? Ou será apenas uma reorganização temporária de alianças, frente a crises regionais? Mas, afinal, o que a Coreia do Norte espera ganhar com essa aliança militar com a Rússia? Além da experiência em combate, pode ser que Pyongyang esteja buscando mais do que apenas apoio financeiro e armas. Kim Jong-un pode estar utilizando esse relacionamento para reforçar sua posição em futuras negociações com o Ocidente. E do outro lado, o que a Rússia ganha? Para Putin, a parceria com a Coreia do Norte traz mão de obra militar adicional e o apoio logístico tão necessário no campo de batalha. Mais do que isso, envia uma mensagem clara ao Ocidente, Moscou não está sozinha, mesmo que precise se aliar a um dos regimes mais isolados do mundo. Por outro lado, a China, embora ainda seja um ator central, observa com cautela. Se Pyongyang continuar se aproximando de Moscou, Pequim pode reconsiderar sua estratégia regional. Até que ponto a China permitirá essa parceria sem intervir diretamente? A aliança entre Rússia e Coreia do Norte representa uma ameaça aos interesses chineses no longo prazo? Como podemos ver, essa crescente aliança entre russos e norte-coreanos levanta muitas questões. Como o Ocidente reagirá se essa relação continuar a se fortalecer? A Coreia do Sul realmente intensificará seu apoio à Ucrânia? E, o mais importante, estamos mesmo à beira de uma nova guerra fria? Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.